Joseph Jordan, essa aula entra ateu e sai cristão até a próxima aula, né? É isso, cada aula é uma experiência única. Se você entra na aula e nada aconteceu na sua alma, meu amigo, a culpa é minha. Pablito, dá até vontade de ser cristão. Pronto, já passou. Pablito, os veteranos estão acostumados com isso, né? Quem já me conhece, já conhece também o estilo de dar aula. O meu estilo de dar aula é defender o filósofo sobre o qual eu estou discorrendo. Esse é o estilo. E tá cheio de comentário, por exemplo, lá nas aulas de filosofia medieval, lá no curso de história da filosofia, de pessoas achando que eu sou religioso, que eu sou pastor e tal. É impressionante isso, né? Pra mim é um elogio, claro, né? É um elogio. Tem a ver com a minha existência teatral. Eu fui ator amador, medíocre, durante cinco anos da minha vida. E eu gosto, eu gosto. Me sinto prazer nisso. Mas além disso, além desse aspecto contingente da minha vida, tem um aspecto de... Eu realmente acredito no princípio da epoque, percebe? Lembra do tal Madsen, epoque e alfhebun? O método TEA. A epoque é o princípio da suspensão do juízo enquanto você tá entendendo. É o princípio de que você não se pronunciará enquanto não tiver pesquisado o suficiente. O que é suficiente varia de contexto pra contexto, depende do grau de profundidade que você quer alcançar. Porém, eu penso que é um dever meu passar esse exemplo pra vocês. Antes de atacar, compreender. Ou mais que, na prática... A minha cabeça tá cheia de julgamento, né? Claro. Mas o meu papel perante você, que é meu aluno, é te mostrar um exemplo, é te mostrar um modelo de que é possível entender antes de julgar. E por isso que eu faço um esforço de defendê-lo. Porque eu sei que a sua tendência, ainda mais se você não tem como ofício o que eu tenho, né? De professor. É já de primeira a julgar. Joseph Jordan. Essa aula entra ateu e sai cristão. Até a próxima aula, né? É isso. Cada aula é uma experiência única. Se você entra na aula e nada aconteceu na sua alma, meu amigo, a culpa é minha. Tem que acontecer. Sei que tem aulas mais áridas que outras, né? Aulas que mexem menos com as paixões que outras, mas... O ideal mesmo é que esse movimento das paixões aconteça a cada aula. Porque, já diria Aristóteles, há três princípios do discurso persuasivo. Etos, logos e patos. Etos é a autoridade que você confere a mim, o que aumenta muito o meu grau de persuasão. Logos é o grau de organização interna do meu discurso e verdade externa. E patos é a capacidade que eu tenho de te movimentar. De te movimentar emocionalmente. O ideal é que todo discurso tenha os três. O patos, nem sempre consigo. Mas é o ideal que eu consiga. Porque assim você se movimenta mais em direção ao objeto de estudo.